Não importa o tamanho de sua construtora ou incorporadora, alguns problemas são comuns a pequenos e grandes projetos. Orçamentos que não se integram às outras áreas da empresa, planilhas de controles paralelos e até mesmo falhas na gestão de contratos de empreiteiros são queixas comuns na indústria da construção. Para te ajudar em esses e outros problemas, o Cienge trará uma série de 17 vídeos integrando da engenharia à contabilidade. Venha conosco nessa jornada e descubra como o Cienge pode ajudar a sua empresa a ter processos mais maduros.